Música Dekhe vhe ya, dunia me, jana me ya, marad, ii dugao, satyata ho, aur ii dunia me, kut satyata na ho Chayou kouno koum koukhe, kouno viradari koukhe, kouno jat koukhe, sab kai alag-alag sanskara ho Kana ho kaisi Jaye kethi kanavate kai Jaye kethi kanavate kai How are ya, alag-alag-alag-alag-e ba Cahari ya, alag-alag-e ba A gente se vê agora que não há A gente se vê agora que não há Não há mais tempo, não há mais tempo, não há mais tempo. Maba 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 E aí Eu sou muito bem gostoso Música Eu sou muito bem gostoso Hum dos mundos Que você gostoso Eu sou muito bem gostoso Música 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 Que houve gala, que houve pukala Que houve tana dhia que dhar me dhala Jnama maranava ta é kai Jnama maranava ta é kai Kadari aya laga, lagaba Jnama maranava ta é kai 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 Jnama maranava ta é kai